Os policiais penais do estado de Tocantins hoje estão reunidos em frente à Assembleia Legislativa do estado de Tocantins solicitando o apoio dos novos deputados para a tramitação com celeridade da PEC 508 que transforma os agentes de execução penal do estado em policiais penais assim como foi feito a nível federal pela PEC 372, pela Emenda 104 de 2019 que emendou a Constituição Federal no artigo 144 transformando todos os agentes penitenciários do país em policiais penais nascendo assim uma nova instituição de segurança pública fortalecendo o combate contra o crime e mantendo a sociedade em segurança Esse ato hoje, na verdade, se iniciou com a gente percorreu todos os gabinetes dos deputados protocolando documentos, conversando com eles, solicitando apoio para a aprovação dessa PEC Graças a Deus estamos tendo um apoio por todos os deputados e também o Júnior Gelo, que foi o deputado que propôs essa PEC aqui na casa Agradecer a todos os deputados que, de pronto, já assinaram ali o projeto de lei Agradecer ontem ao deputado Jair Farias, que presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e já avocou a questão da relatoria dando assim celeridade a essa mudança a essa mudança no artigo 114 da Constituição Estadual que transforma os agentes de execução penal em policiais penais Agradecemos a todos e a todos da classe pela luta e temos outras demandas, como a MP, que ainda não foi aprovada a indenização foi enviada pelo governo aqui pela casa, mas já está sendo estudada também para ser aprovada e a direitos trabalhistas, que a gente já está preenchendo na Justiça já está indo para a fase de execução, direitos como adicional noturno, periculosidade e também precisamos continuar melhorando as condições de trabalho do servidor com mais equipamentos, com armamento para o servidor se deslocar para a sua casa que muitos ainda não conseguiram comprar pela defasagem do salário e solicitar todos os deputados que puderem nos ajudar destinando emendas parlamentares para que a gente possa ir sanando essas deficiências e melhorar a condição de trabalho do servidor do sistema penitenciário do cantinense